Olá, boa tarde. Informativo TV Alesa está no ar. E olha, pensionistas universitários da rede estadual regularmente matriculados em instituição de ensino superior, tem até o dia 31 de agosto para realizarem um censo universitário Sergipe Previdência e continuarem recebendo benefício. O procedimento pode ser feito via e-mail presencialmente no Sergipe Previdência mediante agendamento prévio ou pelos correios. No site sergipeprevidência.se.gov.br o beneficiário pode conferir a lista dos documentos necessários na aba serviços. Para quem preferir se recadastrar pelo e-mail, o prazo para o envio dos documentos é até as 23 horas e 59 minutos no dia 31 de agosto por meio do e-mail atendimento www.sergipeprevidências.se.gov.br. Os documentos apresentados devem ser as vias originais legíveis em formato PDF. Uma outra informação, a Administração Estadual do Meio Ambiente, a DEMA, alerta banhistas que frequentam as praias sergipanas. Nas últimas semanas foi notado um aumento no aparecimento de caravelas e águas vivas. Para que os banhistas não sejam surpreendidos com queimaduras ao contato desses animais marinhos com a pele, a bióloga do órgão Andréia Beltrão tem mais informações. O aparecimento desses animais no nosso litoral é comum nessa época do ano, uma vez que a reprodução deles é no outono, então geralmente eles surgem no inverno, primavera. Porém, o que está ocorrendo é uma reprodução em demasia, além do normal, provavelmente devido ao aquecimento das águas, dos oceanos e por falta de predadores. Com relação à queimadura que a caravela causa, é devido aos tentáculos. Inclusive, esses tentáculos continuam com esse veneno químico por várias horas, mesmo ela estando na areia da praia seco, eles ficam ativos. Então, o ideal é não chegar perto, tentar evitar. No caso de contato, o recomendável é lavar com água salgada, a própria água do mar, não esfregar, porque no ato de esfregar, você vai espalhar mais ainda o veneno químico. E tem um, geralmente utiliza vinagre para neutralizar o veneno. O ideal, se for uma grande área, é procurar um médico para tratamento. Obrigada, Andréia, pelas informações e vamos manter os cuidados, né? Agora, o assunto é segurança. Com o objetivo de solucionar conflitos pela mediação e sem a necessidade de encaminhamento das ocorrências de forma criminal à justiça, o projeto Acorde já realizou mais de 1.300 mediações registradas às unidades policiais que contam com a iniciativa da Polícia Civil de Sergipe nos últimos 18 meses. No Estado, há 12 unidades do projeto Acorde, distribuídas entre a capital, região metropolitana e o interior Sergipano. A coordenadora do projeto, delegada Mariana Morim, tem mais informações. Vamos acompanhar. O projeto Acorde é um convênio da Polícia Civil de Sergipe com o Tribunal de Justiça do Ministério Público que permite aos policiais qualificados possam fazer a mediação dentro da própria unidade policial. Então, os crimes de menor potencial ofensivo que gerariam, teoricamente, um TCO ou inquérito de ação penal privada, nós temos a qualificação, através desse treinamento que recebemos do TJ, para poder fazer essas mediações dentro do ambiente da própria delegacia. Então, com isso, a decisão acaba sendo mais célere, o procedimento é informal, ele não chega a se tornar um inquérito policial ou um procedimento policial diverso e as próprias vítimas participam da solução daquela contenda que os levou até a delegacia. Então, isso tem inúmeras vantagens, porque as vítimas se sentem protagonistas da própria decisão, ou seja, elas mesmas sabem qual o problema que mais incomoda e elas, através de um diálogo conduzido pelo mediador, aí um policial, no nosso caso, vai fazer com que elas enxerguem o ônus e o bônus de uma solução viável posta por elas mesmas, sem precisar esperar toda a burocratização que um procedimento exige. Então, na própria delegacia, nós temos essa possibilidade hoje de fazer esses acordos no ambiente policial. Hoje, nós temos 12, tanto Aracaju, Grande Aracaju, como alguns cidades do interior, em que são oferecidos qualificação, capacitação para os policiais que integram, delegados, agentes, escrivães, e aquele acordo que a gente faz, em geral, que ficava arquivado, na própria delegacia, os policiais que recebem esse tipo de qualificação, a gente tem um encaminhamento diretamente para o SEJUS que esses acordos são homologados. Então, não é mais que a gente fala um papel para arquivo, não. Hoje, os acordos, as sessões de mediação que são feitas nas delegacias que possuem o núcleo do acorde, são encaminhados para o judiciário que faz a parte da homologação. Então, é uma coisa que ganha visibilidade, porque empodera o nosso trabalho da polícia e também valoriza a questão da polícia comunitária, da justiça restaurativa, das próprias situações que podem ser resolvidas no próprio âmbito policial. Obrigada, delegada Mariana, pelas informações. O Informativo TV Alese fica por aqui. Mais notícias você acompanha daqui a pouco no boletim da Agência de Notícias Alese. Acompanhe também as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro daqui a pouquinho. Até já!